Senhor, a mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título Honra de Vida aos Pais. A mensagem que nós queremos passar para os senhores são mensagens de despertamento. É mensagem simples, os senhores conhecem de cor e salteado. Volta às Origens. Hoje o tema é Honra de Vida aos Pais. Ai meu Deus, nós temos aqui um bom número de filhos. Muitos não têm seus pais mais, já se foram, mas muitos têm os seus pais. Nós vamos ver nessa noite que nossos filhos têm perdido muitas bênçãos pelo fato de descuidar nesse particular o quinto mandamento da Santa Lei de Deus. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa. Quando eu leio, meus amados, em livro de Jó, capítulo 9, versinho 4, na minha Bíblia diz que Deus, essa Bíblia versão moderna, Bíblia viva, que Deus é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso, e lá disse que ninguém nessa vida será capaz de ser feliz desobedecendo a ele. Não tem como ser feliz. Não tem como ser feliz. Não tem como. A palavra de Deus, uma vez que sai dos lábios de Deus, ela não volta vazia para ele. Ela cumpre os seus designos. Para o bem ou para o mal. O apóstolo Paulo escreveu que a palavra tem dois cheiros. Tem um cheiro de vida para a vida e um cheiro de morte para a morte. Eu quero começar lendo aqui para os senhores. Os senhores que guardam as suas lições da escola sabatina. Na lição de, do segundo semestre do 2004, na página 120. Eu recortei da lição, fiz questão de pregar bem aqui, no rodapé aqui da minha Bíblia. Olha o que disse aqui. O carrasco apalpou o pulso de Jesus para encontrar o pequeno espaço entre os ossos. E quando o achou, ele tomou um dos pregos de ferro quadrado e o segurou sobre o lugar. Ergueu o martelo sobre a cabeça do prego e desceu com força. O mesmo procedimento foi usado para o segundo pulso. Quando a trave imersa estava bem fixada. O carrasco se ajoelhou diante da cruz. Não para reconhecer sua doidura, sua loucura, para pedir perdão. Mas ele se ajoelhou. Dois soldados correu para o ajudar. Porque estava segurando os pés de Jesus. De uma maneira toda especial e que os romanos haviam aprendido a pregar. O pé um pouco assim recuado do outro. De forma que o condenado pudesse apoiar sobre os joelhos. E pudesse puxar mais vezes para prolongar o suprício. Dois soldados correu para junto e segurou uma perna sobre o suporte. Uma sobre o suporte. O ritual era pregar o pé direito sobre o esquerdo. Os romanos haviam aprendido a pregar os pés mais acima na cruz. A fim de que o condenado se apoiasse nos pregos. E se estendesse para cima. Para que pudesse o seu tempo da sua morte fosse prolongado. Meu querido, eu quando leio isso, quando eu medito nisso. A minha carne treme. Aqui, Senhor. Aqui. Nu. Estava ali completamente despido. Isto mesmo, pelado. Não se opôs. Não apresentou nenhuma resistência. O nosso amado, saudoso, pastor Roberto Rabelo. Ele tem um sermão intitulado. Vós que passais pelo caminho, isso não lhe comove. Ele, naquela sabedoria toda dele, que ele tinha, homem inteligente. Homem que pregou para essa igreja há 60 anos. Ele diz que quando os cravos aproximando, aproximadamente 40 centímetros. Quando atravessou isso aqui, Senhor, aqui, também aqui, desarranjou todo o organismo de Jesus. Ele passou a urinar sem querer, defecar sem querer. E provocou muitos vômitos, muitos vômitos em cima de vômitos. Aquela posição miserável e incômoda. Depois de pregado ali. Esse está no livro chamado História da Redenção. Está também no livro chamado Vida de Jesus. Quatro soldados robustos. Já preparado para a coisa. Estavam ali. E foram convidados para levantar a cruz. Com a carga. O buraco estava ali, Senhor. Pronto. Soltar violentamente ali. A serva do Senhor. Ela escreveu. Que a dor, o sofrimento que causou o Filho de Deus naquela manhã. Daquela, aquela, aquela sacudida. Aquela cruz manhando ali. Aquilo rebentando tudo, rasgando tudo. Diz que não tem pena para descrever. Só os perdidos. Os que tiveram a infelicidade de se perder. Os perdidos daquele dia pela ocasião da volta de Jesus. É quando ele estiver pedindo as montanhas. Para cair em cima deles. Para enterrar eles vivos. Só eles. É que. Vão ter uma ideia do sofrimento que Jesus passou naquela manhã. Mesmo assim, Senhor. Está escrito. Desejado de todas as nações. Pai, na quinhentia sessenta. Está escrito, queridos, que Jesus esqueceu da sua dor física. Da sua dor. Da sua angústia mental. E estava preocupado com os que estavam ao seu redor. Olha, para os senhores ver uma coisa. É amor demais. Está escrito que os anjos de Deus, os anjos de Deus, os que estavam ali por perto. Diz que ficou admirado de ver tanto amor. Satanás também com seus anjos estava ali no pé da cruz ali. Querubins perdidos. Serafins perdidos. Que outrora já havia servido tanto a Deus. Diz que ficaram assombrados, Senhor. De ver tanto amor. Jesus preocupando com o ladrão que estava ao seu lado ali. Jesus pedindo a Deus para que perdoasse aquela tuba infeliz. Aqueles assassinos. Ele não sabe o que está fazendo. Pai, perdoa. Jesus estava preocupado, Senhor. A procura de uma figura muito querida dele. Que ele sabia que estava ao pé da cruz. A sua querida mamãe. Viúva. Abatida. Eita, mulher que sofreu. Eu queria, Deus. Estava ali. Pobre, desamparada. E Jesus sabendo que tinha chegado a sua hora. João também sabendo, o discípulo mais novo de Jesus, o rapazinho. Sabendo que a última hora tinha chegado. Ele tomou a Maria, a mamãe de Jesus. E trouxe mais uma vez para perto da cruz. E Jesus olhando para ela e olhando também para João, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. E olhando para o João, disse, eis aí a tua mãe. Está escrito que daquela hora em diante, João tomou Maria, levou para casa e cuidou dela eternamente. Foi muito gratificante para João. Muito. Ela era uma contínua recordação do seu querido mestre. Desejado a todas as nações, página 560. Que exemplo de amor, senhor filial. Mesmo na sua derradeira hora. Preocupado com a manhinha, com a mãezinha, queridos. Não tinha dinheiro para deixar para ela, não tinha recurso. Mas ele disse que João, João a quem Jesus amava demais. E que também amava Jesus, que estava ali perto da cruz. Jesus passou para ele essa responsabilidade. Jesus sabia com quem que ele estava deixando a mãezinha dele. E João cuidou dela fielmente até o final da vida. Que amor, senhor. É dever de todos os filhos, senhor. Aqueles que dissem discípulos de Jesus. Cuidado dos seus pais. Quando esses pais mais precisarem. Chegar juntos. Eu queria isso. E terminando a leitura. A página. No rodapé da página. Assim, vencendo a página. Está escrito embaixo assim. Página 560. Está escrito assim. Iluminada pelo Espírito Santo de Deus. A serva do Senhor escreveu assim. Feliz os pais que têm filhos. Em cujo coração Jesus mora. Ela diz que esses pais podem ficar tranquilos. Sossegados. Porque quando mais eles precisarem. Quando mais eles precisarem. E o querido. Esses filhos vão chegar juntos. Não vai abandonar eles não. Não vai deixá-los aí nos assírios. Aí nas casas dos velhinhos abandonados. Deixá-los aí nos hospitais por aí. Jogado para lá. Ou vai deixar. Tem uma ovelhinha aí. Trançando aí. Segura essa ovelhinha. E não deixa isso acontecer não. Olha para cá gente. Presta atenção senhores. Esses filhos. Vai cuidar desses pais. E não vai deixá-los nas mãos de estranhos. Eles que vão cuidar deles. Mas filhos em cujo coração Jesus mora. Feliz aos pais aqui nessa noite. Que estão aqui nessa noite. Que tem filhos. Que em seus coraçãozinhos mora Jesus. Esses pais podem ficar tranquilos. Que quando mais eles precisarem. Esses filhos não vão desamparar. Vão chegar juntos. Vão cuidar deles. Honra devido aos pais, senhores. É o que nós estamos passando para os senhores. Nessa noite. Ainda no livro que essa igreja possui. Com o título. Testemunhos. Testemunhos seletos. Volume 1. Na página 75. Lá está escrito. Que antigamente. Era considerado. Autoridade paternal. Os filhos. Amavam os pais. Reverenciavam os pais. Temiam. Os cuidavam deles. Tinha grande amor por eles. Mas diz que nesses últimos dias. A ordem da coisa está invertida. É os pais. É que é apaixonado pelos filhos. Amam os filhos. Exageradamente. Passa a ser até um amor cego. Viu. Diz que teme os filhos. Tem medo dos filhos. Tem medo de contrariar os filhos. E muitas das vezes acaba cedendo. Mas a leitura continua. Mas enquanto os filhos. Estiver debaixo do teto paterno. Dependendo dos pais. Tem que lhe ser submisso. Não importa a idade que tem. Tem que lhe ser submisso. Tem que lhe ser submisso. Tem que lhe ser submisso. E os pais devem te fazer valer as suas autoridades. Puxa o forte filho. E nesse mesmo livro. Na página 78. Lá está escrito assim. A maldição de Deus. Pesará sobre os pais. Ingratos e infiéis. Eles não só estão plantando espinhos. Que estão ferindo aqui. Já estão ferindo eles aqui. Mas ainda vai encontrar falta no dia do juízo. Muitos filhos vão levantar no dia do juízo. E vai condenar os pais. Por não haver reprimido. E diz que esses filhos vão se perder Senhor. Mas o sangue deles. Vão cair nas costas dos pais ingratos e infiéis. Eu acho esse. Eu acho esse parágrafo forte Senhor. Então queridos pais que estão aqui nesta noite. Querido papai. Querida mamãe. É um privilégio. Que Deus nos deu. Ter os filhos. Ser papai. Ser mamãe. Mas não esqueça. Que Deus vai lhe pedir conta destes filhos. Não vai longe o dia. Que Deus vai perguntar. Cadê os filhos que eu te dei? Muitos pais vão poder com alegria dizer. Eis-me aqui Senhor. Com os filhos que o Senhor me deu. Mas muitos pais vão dizer Senhor. Se perdeu tudo. Diz que o amor cego Senhor. A falta. A falsa compaixão. Está fazendo com que os pais passam por altos. Defeitos dos filhos. Sem corrigir eles. Amor cego. Falsa compaixão. Se amados. Queridos pais. Em nome de Jesus. Deus não quer que vocês. Matem seus filhos. Espanquem seus filhos. Aliás. Pancadaria. Porrente. Que se isso resolvesse. As cadeias penitenciárias. Febem. Não estava cheia até na tampa. Viu gente. Porque o que tem de pancada ali. O que tem de castigo. E o que tem de sofrimento. Mas Deus quer que os pais. Tenham a puxa o firme. Forte. Quando dizer sim sim. É sim sim mesmo. Não não. É não não mesmo. Agora eu quero. Os amados. Vamos abrir assim a palavra. Eu quero que vocês procuram. Livro de êxito. Muito conhecido. É muito lido até. Muito citado. Os pais sabem de cor. E salteado. Êxito 20. Eu gosto desse versinho aqui. 20 e o versinho 12. Êxito 20. O versinho 12. Estou fazendo uso aqui. De uma Bíblia. Versão. Bíblia viva. Pode dar alguma diferençazinha na tradução. Mas o sentido. É a mesma coisa. Aqui nessa Bíblia. Na minha Bíblia. Que tenho aqui. Mãos da. Escrito assim. Honra seu pai. E a sua mãe. Se. Se. Aqui está a condição. Senhor. Se. Se obedecer. Terá uma vida longa. E próspera. Vida longa e próspera. Que o Senhor te dá. A você. Sobre a terra. Breve. Claro Senhor. Objetivo. Está aí querido. É o quinto mandamento. Da santa lei de Deus. O apóstolo Paulo. Diz que é o primeiro mandamento. Acompanhado de uma promessa. Se vocês vão ver. Nesta noite. Amados. Por que. Que nossos filhos. Não tem ido bem. Não vão bem. Nos estudos. Não vão bem. Nos namoros. Não vão bem. Nos noivados. E não vão bem. E não vão bem. Nos casamentos. E casamento. Então. Misericórdia. Tão uma bagaceira. Viu queridos. Quebra deste mandamento. Simplesmente isto. Porque o mandamento Senhor. Ele é acompanhado de uma promessa. Mas Deus não tem podido cumprir a sua promessa. Com relação às bênçãos. Que quer dar para os filhos. Porque eles estão quebrando. A palavra de Deus. Jó 9.4. Lá diz. Que não tem quem pisa na palavra de Deus. E que seja feliz nessa vida. Sim. Honra seu pai. Sim. E tua mãe. Sim. Sim. Se me ouvir. Diz. Se quiser. Diz. Se me amar. Diz. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Se orar. Se arrepeder. Se mudar de vida. Os senhores podem ver. Que tem a condição. As promessas de Deus. São condicionais. Se obedecer. Se obedecer. Terá uma vida longa. Quem não quer vida longa? Quem não quer ser feliz? Simples. Fácil. Fácil. Se obedecer. Terá uma vida longa. E próspera. Que o Senhor te dá. Sobre a terra. Agora queridos. Busca sim. Lá longe agora. Talvez você agora. Vai precisar de uma misericórdia. Efésios. Capítulo 6. Êxodo. Velho Testamento. Pulou para. Efésios. O Éfes. Como você quiser. O Éfes. O Éfes. Pulou para. Efésios. O Éfes. Como você quiser. Capítulo 6. Está aí. No Novo Testamento. Está depois do livro de. Os Coríntios. Primeiro. Segundo. Livro de Gálatas. Vem o livro de. Efésios. Capítulo 6. Versinho 1. Até o versinho 3. Ouça por favor. Filhos. Obedeça seus pais. Esta é uma atitude correta. Que vocês devem tomar. Porque Deus. Os colocou. Numa posição. De autoridade. Sobre vocês. Respeita seu pai. Versinho 2. Respeita seu pai. Respeita sua mãe. Porque dos 10 mandamentos. De Deus. Esse é o primeiro. Que termina. Com a promessa. E a promessa é essa. Sim. Levei de novo. Sim. Se você. Respeitar seu pai. E respeitar sua mãe. Você terá uma vida longa. E cheia de bênçãos. Amém? Por que não ter uma vida longa. E uma vida cheia de bênçãos. Por que? Que coisa, não é? Faça. Aqui diz o apóstolo Paulo. Que Deus pegou os pais. Viu filhos. E colocou com autoridade. Sobre vós. Ou seja. Deus pegou os pais. E colocou no lugar dele. Para tomar conta de você. Cuidar de você. E deu esta promessa. Se obedecer. Se honrar papai. E honrar mamãe. Terá uma vida longa. E cheia de bênçãos. Ah querido. Vida longa. Nossos filhos. Estão morrendo. Tudo cedo. Senhor. Meninado. Estão morrendo. Não está alcançando. Seus dias. Não está alcançando. Mais cabelos brancos. Barbas brancas. Estão morrendo tudo. Morrendo aí. Viciado. Drogado. Morrendo aí. Trocando tiro aí. Com as autoridades. Estão morrendo. Acidente. Estão morrendo tudo. E os que não estão morrendo. Senhor. Está tudo atrás das graças. Senhor. Os presídios. As cadeias. As penitenciárias. Febem. Está cheia. Até na tampa. Eu estive lá visitando o Senhor. Pessoas amadas. Pessoas queridas. Eu sei do que eu estou falando com vocês. Estão ali. Muitos admitem. Eu estou aqui pagando pela minha desobediência. Eu estou aqui porque eu mereço. Quantos conselhos o papai me deu. Mamãe me deu. Mas eu não aceitei. Querido. Quantas mocinhas você visita por aí. Porque quando aparece. Essas vezes já tinha um missionário. Uma igreja. Um pastor. Um obreiro. E logo aqueles. Aqueles casais. Que estão sofrendo. E logo pensei. Eita. Agora é minhas vezes. Né. Eu vou levar o. Vou levar o irmãozinho lá. Mas o irmãozinho não vai resolver nada lá. Pastor não resolve. O irmãozinho não resolve. Ninguém resolve. É uma questão de. De. De consequências. As consequências. Senhor. Senhor da desobediência. Mas a gente vai visitar. Assim mesmo. Quando chega lá. Muitas diz. Oh irmão. Estudia meu. Mas a minha esposa. Visitamos uma jovem. Senhora jovem. Bonita. E Osasco. São Paulo. Não é aqui na Bahia. Ela disse. Bom Martins. Estou sofrendo. Meu casamento. Viu. Meu casamento. Está uma miséria. E o que mais me entristece. É saber que. Eu matei meu pai. Com este casamento. O meu pai. No dia do casamento. Ele morreu. De tanta tristeza. Tanta paixão. E agora. Estou sofrendo. Este homem. Diz que parava de beber. E não parou. Coisa nenhuma. E o pior. Que o homem. Estava também lá. Você vai fazer. Essas visitas. Você tem que ficar esperto. Você acaba. Ainda é apanhando. Por lá. Ainda. Viu. Viu. Não falou. Que ia deixar de beber. Que ia deixar de usar isso. E deixar de usar aquilo. Não deixou coisa nenhuma. Esse homem. Está judiando comigo. Está me espancando. Estou todo cheio de hematoma. Olha para o seu ver. Meu Deus. O que eu vim fazer aqui. Meu pai. E o homem de lado. Lá. Sentado. Numa cadeirinha. Lá. 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 Viu. Mas eu admito. Que a culpa é minha. Quanto meu pai pediu. Quanto a minha mãe pediu. Agora não tem para onde eu ir. Estou aqui com a mão cheia de menina. E para onde agora? Quem me dava todo o apoio. Já está debaixo da terra. Que é meu pai. Desobediência, Senhor. Quebra do mandamento. Quantos conselhos. Muitas dizem assim. Para que conselho? Eu não preciso de conselho. Eu sei errar sozinho. E os pais choram. Pedem. Muitos ainda se zangam, Senhor. Com aqueles que querem o bem. Com aqueles que estão tentando abrir os olhos. Zangam com o pastor. Zangam com o ancião. Zangam com o papai. Zangam com a mamãe. Com os vizinhos. Com todo mundo. Ninguém se meta. A vida é minha. Eu faço tudo o que eu quero. E depois, Senhor. Se pelo menos fosse muito para a lua. Lá a parada. Saudita. Lá a paz. Mas muitas das vezes. Para ficar na rua do papai. Às vezes até no fundo da casa. Do papai. Da mamãe. Da mamãe. E os pais ali também sofrendo, Senhor. Chorando. Desobediência, Senhor. A palavra de Deus, amigo. É sim. Ela não falha. Queridos. Provérbios capítulo 20. Procura aí, por favor. Está aí agora no Velho Testamento. Depois de Salmos. Capítulo 20. Estamos aí caminhando. Adentrando aí em nossa mensagem. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Capítulo 20. O versinho 20. De Provérbios. Provérbios. Está depois de Salmos. Bem aí no meio assim da Bíblia. Olha como diz aqui nessa versão, Senhor. Olha para cá. Por favor. Aqui diz assim. Filho que amaldiçou o seu pai. E que amaldiçou a sua mãe. Também será amaldiçoado por Deus. E perderá o rumo da vida. Aí na versão do Senhor. Diz que. Apagar-lhe a sua candeia. E ele se encontrará em densas trevas. Na minha diz que perderá o rumo da vida. Para mim tanto faz como fez. Ficar nas trevas. Como perderam o rumo da vida. Aqui diz que perderá o rumo da vida. Quantos filhos amados. Já perderam o rumo da vida. Filhos amaldiçoando os pais. Você pode amaldiçoar o seu papai. Ou amaldiçoar a sua mamãe. Você não precisa de agredi-lo. Chamar ele para o pau. Para o kung fu. Para a capoeira. Para a rasteira. Não socar ele não. Basta você não obedecer. Você não dá crédito a sua palavra. Você já está amaldiçoando ele. Viu querido. E os filhos desses séculos. Está uma loucura. Estão chamando a atenção do próprio Deus. Que Deus está anotando. Observando o procedimento deles. Não tem mais respeito Senhor. Você não sabe mais quem é os pais. Quem é filho. Misturou tudo. Bagunzou tudo. E por isso querido. O negócio está feio. Por isso que está sofrendo. Não é porque Deus quer que você sofra. Ele também está sofrendo com você. Mas é que uma vez a palavra saiu dos lábios dele. Ela não volta vazia para ele. Se obedecer. Sim. Terá uma vida longa. Uma vida abençoada. Terá uma vida cheia de bênção. Sim. Mas ao contrário disto. Só tem maldição. Queridos. Tenho um filho Senhor. Nascido nessa igreja. Todos os meus filhos nasceram nessa igreja. Esse é o caçula. Garoto bonito. Cheio de vida. Nunca me agrediu. Nunca me peiteou. Porque nós. Nossa cultura. Nós aceitamos filhos. Acontece por aí. Filhos estão batendo em pai. Estão batendo em mãe. Estão dando pancadas aí. Mas nosso meio não tem isso. Nunca levantou a voz para mim. Nunca gritou. Nunca. Nunca. Está entendendo. Me ameaçou. Nada disso. Mas nunca me obedeceu Senhor. Nunca me obedeceu. É tipo o filho calango. Conhece o filho calango. Sabe o que é filho calango? Filho largaticha. Sabe como? Não sabe? Com a cabecinha diz que sim. Viu como é que o calango faz? A largaticha? Conhece a largaticha? Calango fica nos muros velhos aí. Nas comoeiras de casas velhas. Por aí. Com a cabecinha. Eles dizem que sim. Mas o rabinho diz que não. Era assim querido. Eles sempre diziam que sim. Mas com o rabinho diziam que não. Perdemos esse filho Senhor. Aos 14 anos de idade. Desobediência. De uma arrancada Senhor. Sumiu 6 anos. Desapareceu. Sumiu. Não encontrava mais em parte nenhuma. Nem morto. Nem nos hospitais. Nem em cadeias. Nem em parte de desapareceu o menino. Virou um. Sumiu. Mas esta mãe Senhor. Sofreu. Padeceu. Em 2002. Fazendo semana de orações em São Paulo. Encontrei meu filho Senhor. Numa penitenciária de segurança máxima. Presídio 2 e presidente Venceslas. Estava ali lá no fundo Senhor. Na cela 8. No raio 250. Estava ali. Quando encontrei meu filho. A primeira coisa que meu filho falou comigo. Depois de me abraçar. De chorar muito. Porque ele nunca esperava Senhor. Que eu ia encontrar ele ali. Nunca esperava. Ele mesmo disse. Pai. Como posso eu ter me encontrado aqui. Eu podia ficar aqui 50 anos. Pai. Que o Senhor nunca saberia que eu estaria aqui. Nesse lugar aqui. Por que o Senhor veio aqui? Queria trazer o Senhor nunca nesse inferno. O inferno mesmo Senhor. Dá dó. Você nunca foi num presídio de segurança máxima. Pede até a Deus para não ir. Sei lá. E depois de chorar muito. Ali abraçado com a gente. Roupa de prisão. Cabeça rapada ali. Tornou elemento perigoso. Ele disse. Pai. Eu perdi o rumo da vida. Pai. Perdi o rumo da vida. Desde que eu entrei aqui. Para esse inferno aqui. Na verdade. Eu não sei onde é que eu estou. Se eu sair daqui. Eu não sei para onde é que eu vou. Depois que entrei aqui. Pai. Eu não sei mais para que lado. Eu não sei para que lado que o sol nasce. Estou perdido. Eu não sabia que provérbio o Senhor se cumpria. Tão no pé da letra assim. Filho que amaldiçou o pai. Filho que amaldiçou a sua mãe. Também amaldiçoados. Eu sempre gosto de dar um conselho. Para minhas filhas. Para minhas netas. Que de 40 anos para baixo. Aqui pode ser filhos e filhas. E até os 18 netas. Aquele rapaz. Que você diz. Que está gostando dele. Se apaixonada por ele. E que está namorando com ele. E que está pensando até em casar com ele. Você procura observar. Como é que é o trato. Desse rapaz. Com papai e com mamãe. Procura observar. Vocês estão entendendo? Olha para cá. Olha para cá Senhor. Olha bem para cá. Viu filhas. É um conselho. Que eu vou deixar para vocês. Observa. Como é que ele trata papai. Como é que ele trata mamãe. Se ele os maltrata. Se ela amaldiçoa eles. Se não respeita mamãe. Não respeita papai. Se não aceita seus conselhos. Sai fora. Sai. Sai desse barco furado. Sabe por quê? Porque eles são amaldiçoados. E você também com certeza. Vai ser também amaldiçoada. Porque quem anda com amaldiçoada. Amaldiçoado é. Já viu aquele provérbio. Que diga-me com quem tu anda. Que eu direi quem tu és. Tem outras. Tem outras provinhas por aí. Outras piadinhas. Que diz que. Que quem anda como chego. Vai acabar. Dormindo também de cabeça para baixo. Galinha que anda com patos. Acaba morrendo afogado. Quem mistura com porco. Farelo come. Tico-tico que anda com o João de Barra. Sabe o que ele vira? Cerveiro de pedreiro. Está bem querido? Amados. E você também rapazes. E você também rapazes. Em nome de Jesus. Aquela garota que você diz. Que está namorando. E que está pensando em casar com ela. E está se apaixonado. Observa. Como é que essa garota trata a mamãe. Qual é o carinho que ela tem como a mãe? Se ela respeita. Se ela é trabalhadora. Se ela tem consciência. Porque a salva do Senhor escreveu aqui. Que nesses últimos dias. Diz que as meninas. Diz que as moças. Elas estão. Elas estão com os corações. Tão. Tão duro Senhor. Duro como uma pedra. Aqui diz que. Muitas filhas. Eu estou lendo testemunhos. Celetos. Volume 1. Pai. Na 143. Muitas filhas. Nesses tempos. Podem sem remorso nenhum. Ver a mamãe labutando. Cozinhando. Lavando. Passando. Enquanto elas se sentem. Nas salas de visita. Vão ler histórias. Vão fazer tricô. Fazer crochê. Fazer bordado. Diz que está com o coração. Tão duro como uma pedra. Mais duro que um diamante. Se fosse hoje. Ela escreveria. Naqueles dias. Não tinha. Não tinha televisão. Quando ela escreveu isso aqui. 1870. 1900. Ela diria que hoje. As filhas estariam nos seus computadores. Lá nos garrados. Seus videogames. Lá nas suas internets. Vendo as suas novelas. Seção das duas. Enquanto a mamãe querida. Está morrendo. É bico de papagaio. É bico de periquita. É bico de arara. Bico de atrose. É uma atrose. É tudo quanto é miséria. É cólica de rins. É cólica de vesícula. E as filhas. Olha assim. Parece problema seu. Velho. Você que se dana. Viu? Problema seu. Não quer nem saber. Olha isso aí. Rapaz. Em nome de Jesus Cristo. Olha isso. E escapa. De por tua vida. Pelo amor de Deus. Viu? Se elas fazem isso com mamãe. Se elas fazem isso com papai. O que ela não vai fazer contigo? Homem. Porque ela está cego. Não abre seus olhos. Queridos. Ainda provérbios. Senhor. Capítulo 13. O versinho 1. 13. O versinho 1. Olha o que diz aqui nessa Bíblia. Que diz que um jovem. Um jovem sábio. Escuta os conselhos do seu pai. Mas um jovem zombador. Um jovem tolo. Faz pouco caso do conselho do pai. Provérbio 13. O versinho 1. Conselho Senhor. Muitos dizem assim. O meu filho mesmo. Me dizia. Pai. O conselho só é legal. É bom. Mas. Legal pai. Falava para ele. Meus filhos. Sai fora meus filhos. Essa turma. Olha a turma. Você está andando com ele. Você é criado na igreja. Meu filho. Você é pai. Mas eles também são legais. Não sabem como é. A hora que o negócio pegar. Eu sou esperto. Eu saio fora. Sai fora. Senhor. Como? Até chegar onde chegou. Senhor. Queridos. Lá neste presídio. Meu filho escreveu uma carta. E nos parágrafos desta carta. Estava escrito assim. Meu pai. Se eu. Cheguei aonde cheguei. Se eu me tornei escolha da humanidade. Pai. Foi pela minha própria culpa. Jamais isso teria me acontecido. Pai. Se eu tivesse escutado os seus conselhos. Provérbio 13. Cumpriu de novo o Senhor. Naquela vida. Mas por que. Meu Deus. Cumpri tudo em cima do meu filho. Eu queridos. Se eu tivesse escutado seus conselhos. Se eu tivesse escutado. Os seus sermões. Eu não estaria onde eu estou hoje. Eu tenho essa carta aí comigo. Guardo o Senhor. Como recordação. Queridos. Em nome de Jesus. Mesmo que a mamãe seja uma descrente. Lara Adventista. Pai. 290. Mesmo que a mamãe seja uma descrente. Mesmo que ela seja uma molesta. Isso não liberta o filho. Da obrigação que Deus lhe pôs. De cuidar dela. Muitos dizem assim. Mas meu pai não vale nada. Minha mãe não está com nada. Por que isso? E aquilo? Então é por isso que eu não gosto deles. Eu abandonei eles. Querido aqui. Diz que nada nos liberta. Senhor. Dessa obrigação com nossos pais. Nada. Pode ser descrente. Molesto. Seja como for. Eu tive um pai em situação miserável. Senhor. Que coisa Senhor. Quanto mais aquele homem era tirano comigo. Quanto mais aquele homem me matia. Quanto mais aquele homem judiava comigo. Sem causa. Sem razão. Sem motivo. Mas eu amava o Senhor. Que coisa né. Hoje os pais Senhor. Falta pouco. Arrancar o coração. E dar para os filhos. Quanto mais os pais faz para os filhos. Mais o pé no traseiro. Eles tomam. É uma loucura. Isso não é normal Senhor. Isso não é normal. Os filhos tem de tudo Senhor. Eu não tinha nada. Não tinha uma roupa para colocar no corpo. Eu vivia em calçado. Um calçadozinho. Daqueles burra. De buracha. Bem fedorento. Bem chulezento. Quando eu tinha 18 anos de idade. E trabalhando. Lutando. Acompanhando os velhos. De madrugada. De noite. Mudando. De barraquinha. De barraquinha. E como eu amava aquele pessoal. Aquele papai. Aquela mamãe. Mas essas promessas Senhor. Elas tem cumprido na minha vida. A palavra de Deus não falha Senhor. Ela não falha. Se meus amigos. Muitos pais. E muitas mães. Têm abaixado a sepultura. Com o coração despedaçado. Por causa da ingratidão. E a falta de respeito. Dos seus filhos. Lara Adventista. Página 265. Muitos pais. Papai. Mamãe. Têm morrido. Antes do tempo. Abaixado a sepultura. Senhor. Dando timidos. Intercortados. Por causa da ingratidão. Prestada a eles. E muitos pais. Quando estão lá na urna. Senhor. Os filhos. Vêm chorar. Vêm lamentar. Querido. Chorar para quê? Lamentar para quê? Foi ele mesmo que matou eles. Covardes. Ai meu. Minha heroína. Ai meu herói. Agora não adianta falar isso. Gente para ouvidos. Morto. Deveria ter falado isso. Quando esses pais estavam vivos. Ter tido carinho com eles. Enquanto eles podiam escutar. Enquanto o coraçãozinho podia agradecer. Agora está morto. Agora é choro. E tem uns que choram. Se escabela. E quer até se suicidar. Quer ser enterrado com o papai. Enterrado com a mamãe. Agora não adianta nada. Diz que a melhor maneira de honrar os. É de homenagear os mortos. É honrar eles. Quando eles estão vivos. Não é pecado chorar não. Diz a serva do Senhor. Que não é pecado chorar. A gente chora. Chora a falta deles. Eu sei que tem bons filhos Senhor. E aqui nessa noite. Tem bons filhos aqui. Que amam os pais. E pode ser que tem alguns. Que tem descuidado nesse particular. Mas Deus é Pai. Deus é grande. Nessa noite Senhor. A sua vida vai ser diferente. Ela vai mudar nessa noite. Você vai sair daqui diferente. Pensando diferente. Você vai pedir perdão. Vai dar seu perdão. Essa palavra não é para desanimar você. Essa palavra não é para desmotivar você. Essa palavra é a mensagem de Elias. É a mesma que ele pregava naqueles dias. Para unir os filhos aos pais. E os pais aos filhos. Porque muitos filhos às vezes não sabem disso. Está fazendo a ignorância. Queridos. Eu estou terminando. Patrocínio Minas Gerais. 77. Já passou uma vida. 30 anos. Fui para ali Senhor. Com muita garra. Para ganhar almas para Jesus. Tive o privilégio de trabalhar para a associação. Era missão mineira. Depois hoje é associação. Trabalhei 12 anos para eles. Isso. Cheguei ali com aquela vontade. Ainda bem jovem. Ainda com muita força. Cheio de garra. E quando chegamos ali. Encontramos três irmãzinhas. Pioneiros ali. Hoje ali tem seis igrejas. Isso é. Estive ali em 97. Já passou 10 anos. Tinha seis igrejas. Eu creio que já tem mais. E ela disse. Martinho. Você está chegando agora. Tem que lhe contar uma história para você. Está quentinho na boca do povão aí. Eu sei que quando você começar a bater de porta em porta aí. Não vai faltar quem vai lhe contar essa história. Mas vamos adiantar a coisa aqui. Você está vendo aquela casinha ali. Uma casinha de atoblo. Casinha humilde. Falou ali morava uma senhora. Pobre. Se engravidou na mocidade. Assumiu a criança. Não quis casar. E preferiu ficar mesmo sozinha com o bebê. Criou esse menino com carinho. Costurando dia e noite. Deu escola. Deu colégio. E quando se tornou um adolescente. Aí um jovem. Passou a não valer nada dentro dessa cidade. Drogado. Viciado. Preguiçoso. Com melão. Cheio de mau costume. Ladrão. Tudo que você possa imaginar. Mas ela pelejando. Lutando. Ela disse há uns 40 dias atrás aí. Esse rapaz chegou em casa. A mãe ainda costurando. Uma hora da manhã ali. Na maquinazinha de costura. Ela foi dar uns conselhos para ele. E ele estranhou ela mesmo. E agrediu. E socou. E pisoteou. E como se não bastasse. Pegou uma tesoura. Uma mundial. Proporcional. No gabinetezinha da máquina. E soltou violentamente nela. Quando ele viu que essa tesoura enterrou no ventre dessa velhinha. O cara ficou bem louco aí. Muitos gritos aí. Todo mundo correu para lá. Para ver a situação. Eu ainda pude ver. Ela disse. Esse navio sumindo. E nas trevas. Aí duas horas da madrugada. Correndo para Iapora. Aí ele sumiu. Foi correndo aí. Correndo. Ele esqueceu. Lá na frente. Um abismo ali. A natureza causou uma grande erosão ali. Aquele abismo. Lugar de lixo. Jugar lixo. Os fazendeiros meteram cerca lá nos fundos. Para cercar a terra deles. Aquelas estacas. Tipo uma lança, senhor. Pau ferro. Braúna. Cabiúna. E ele correndo. Esqueceu, senhor. Daquele abismo. E pisou no tempo. E caiu de cheio. E essa estaca passou para cima. E o cara morreu ali, senhor. Que angústia, gente. Sem Deus. Sem Jesus Cristo. Sem salvação. Morreu ali. Entre o céu e a terra. Ali no meio da estaca. A estaca para cima. E eu no meio. Passou um dia. Dois dias. Três dias. Orubus. Estava muito orubus. Aquelas bandas ali. Dezenas, centenas dele. Fazendo festa. Como eles falam por lá. Em Minas Gerais. Fazendo festa. Todo mundo correu para lá. Eu fui também. E ela disse. Bom, Martins. Eu vi um quadro. Que nunca vou esquecer. Enquanto eu viver. Orubu naquele desespero. E a querendo voar em cima. E aquele meio dia. Sol quente. Pelando a gente. Aquele fedor. Lá dentro daquela grota. Gente que tinha vindo de todo lado. E o que mais chamou a atenção nossa. Foi que ele faltava os dois olhos. Estava limpo as óbitas. Limpo. Aquele fantasma. Tinha uns velhinhos sentados na beira do barrancão. Lá abalangando as perninhas. Velho. Setenta, oitenta anos. Dizendo. Olha gente. Quem comeu os olhos desse sujeito aí? Foi o burrei. O burrei só come os olhos. História do povo. Isso é verdade. Mas ele faltava os dois olhos. E Deus está esperando que vocês chegassem. Vocês vejam este exemplo. E ela diz. Foi ali, irmão Martins. Que eu tomei conhecimento. Que eu vim entender provérbios trinta. E o versinho dezessete. Trinta. E o versinho dezessete. Aqui nessa versão diz assim. Filho que zomba do pai. Filho que despreza a mãe. Ficará seco. Os olhos dessas pessoas serão arrancados pelos corvos. E comidos pelos orubus. Cumpriu o senhor. Cumpriu no pé da letra, senhor. Está aí. Cumpriu. Provérbio trinta. Versinho dezessete. Aqui disse que filhos que zombam do pai. Filhos que desobedeam de mãe. Que despreza a mãe. Aqui disse que ficarão cegos. E os olhos deles serão arrancados. E comidos pelos corvos. Ali cumpriu literalmente. Naquela vida infeliz ali, senhor. Cumpriu. Provérbio trinta. Versinho dezessete. Aqui disse que filhos que zombam do pai. Filhos que desobedeam de mãe. Que despreza a mãe. Aqui ficarão cegos. E os olhos deles serão arrancados. E comidos pelos orubus. Ali cumpriu literalmente. Naquela vida infeliz ali, senhor. Queridos filhos que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Olha para cá. Escuta aqui o pai. Escuta o vovô. Eu amo vocês. O objetivo desta mensagem não é. Nem, aliás, eu não conheço a vida de vocês. Não sei quem é vocês. Não sei se vocês são bonzinhos com papai. Com mamãe. Ou se está descuidando. Desobediente com eles. Eu não sei. Mas o certo é que. Em nome de Jesus. Pede a Deus. Para guardar os seus olhos. Pede a Deus. Você está descuidando nesse particular. Está desobedecendo o papai. Desobedecendo a mamãe. Amadçoando eles. Eu sei que muitos filhos aqui. Não tem mais o papai. Não tem mais a mamãe. Já se empurra. Já está lá na terra. Já foi para a sepultura. Com esses não tem jeito mais. Pedir perdão para eles. Não tem como mais. Não existe. Mas peça perdão para Deus. Você não sabia. Diga para Deus. Não sabia, Senhor. Fiz tanta besteira. Tanta loucura. Não sabia da coisa desse jeito. Mas você que tem aqui seus pais vivos. Peça-lhe perdão. Peça-lhe desculpa. Pelos descuidos. E você também, papai. Peça desculpa aos seus filhos. Peça perdão. Porque os pais, Senhor. Ferem os filhos. Aqui no livro de Efésios. Ainda voltando ao Efésios. 6, 4. Diz assim. Agora uma palavra para vocês, pais. Não viva repreendendo e irritando seus filhos. Deixando eles irados e rancorosos. Antes, educa eles com a disciplina amorosa. Que o próprio Senhor aprova. Com recomendações e conselhos piedosos. Pais, amai vossos filhos. Não provoquei a ira a vossos filhos. Não irritéis vossos filhos. Eles é gente. Muitos pais pensam assim. Não, mas. Eu posso fazer o que eu quero. Porque. Eu que mando aqui. Eu que compro. Eu que cuido aqui da casa. Não, não é nada disso, Senhor. Trata eles com carinho. Com amor. Cria eles no temor de Deus. Seja paciente. E olha o que a serva do Senhor diz. Presta atenção. Diz assim. O coração de Jesus Cristo estende-se. Comove-se. Não só para com as crianças bem comportadas. Mas com aquelas que tem por herança traços objetáveis de caráter. Muitos pais não compreendem o quanto é responsável por esses traços de caráter dos seus filhos. Eles não possuem ternura. Muitos pais não possuem ternura. E sabedoria necessária para tratar com os errantes que eles mesmos fizeram o que são. Aqui diz que muitos. Muitos pais não entendem. Não tem paciência. Não tem ternura com aqueles. Aqueles que eles mesmos fizeram o que são. Os filhos é seu. É seu sangue. Você que fez. Você que fez o que eles são. É seu filho. O meu André. Esse rapaz. É o garoto que mais parece comigo. Tem a minha disposição. No mesmo tamanho. Calçamos os mesmos calçados. A mesma roupa. A diferença de característica é que ele é louro. Puxou a avó, a minha maninha. E saiu com os olhos verdes, olhos azuis. Um rapaz bonito. Do mesmo jeitinho. As mãos. A mesma coisa. Puxou a mim. Não fiz as besteiras que ele tem feito. Ou que já fez. Porque eu não tive tempo. Mas se eu tivesse tempo. Eu teria feito pior do que ele. Então agora é ter paciência. Orar por ele. Ter carinho. Ter ternura. Porque ele é meu. Eu tenho certeza. Que a minha fofinha não pulou cerca. Eu tenho certeza. O rapaz é meu. Então. Então agora é paciência. Mas aqui diz que muitos pais. Não tem paciência. Não tem carinho. Não tem ternura. Com os errantes. Aqueles mesmo. Que é obra sua. Que foi ele mesmo que o fizeram. Então queridos pais. Amam seus filhos. Tenham paciência com eles. Amam no berço. Amam na infância. Amam na juventude. Na adolescência. Amam. Amam. Ora por eles. Queridos filhos. Em nome de Jesus. Pede a Deus para guardar seus olhinhos. Que orubu. Que satanás. Personificado de orubus. Não venha comer seus olhos. Nessa noite. Se porventura tiver algum filho daqui. Que a vez está assim. Meio zangado aí com os pais. Está meio brigado. Teve assim. Algum enguiço por aí. Entendeu? Não durma nessa noite. Quem sabe. Sem não bater um papinho. Sem não dar nenhum abraço. Esses pais já velhinhos. Idosos. Cabelos brancos. Rostinho enrugado. Os olhos lagrimados. Cansado. Doente. Esclerosado. Trabalhou. Feito doido. Dia e noite. Senhor. Para poder cuidar de você. Para você chegar. Onde você chegou. E agora. Tenha paciência com eles. Ter carinho com eles. Ainda nessa noite. Se não tiver aqui por perto. Dá um telefonemazinho. Passa um e-mailzinho. Hoje as comunicações. Está tão fácil. Mas se tiver por aqui. Não durma. Sem não dar uma passadinha. Lá na casinha dele. Vai lá. Bate um papinho. Diz que não tem pecado maior. Diz que não tem. Não tem abuso maior. Do que um filho ou uma filha. Dizer que não tem tempo. Para os seus pais. Esses velhos. Estão morrendo de solidão. Senhor. Querendo um papo. Querendo alguém. Para lhe escutar. Sentar na beira da cama dele. Outro está paralítico. Doente. Aí. Pela mão de estranhos. Ainda está a tempo. Deus te perdoa você. Deus te perdoa. Peça perdão para eles. Pai. Pequei contra ti. Pai. Quer que o Senhor me perdoa? A gente descuida. Senhor. Vem discute. Porque às vezes os pais amolestam. É descrente. É os velhinhos assim. Meio abusados. Qualquer coisa está apelando com a gente. Então. E às vezes a gente acaba. Às vezes entrando na beira. Acaba também discutindo. Trocando palavras. Não passa isso. Se eles estão nervosos. Sai de perto. Está nervoso. Vai pescar. Deixa esses velhos quietinhos lá. Depois você volta. Depois você volta. Viu queridos. Especialmente você. Se porventura estiver dependendo desses velhos. Estiver debaixo do teto paterno. Comendo a comidinha que eles estão colocando dentro de casa. A água que eles estão pagando. A energia. Ainda mais se você estiver dependendo deles. Aí que você tem que ser submisso mesmo. Viu. Faixo baixo. Ou se não. Sai fora. Deixa esses velhinhos em paz. Não fica matando eles. Não discuta com eles. Não traga maldição em cima de você. Não xinga eles. Não agride eles. Deixa eles quietos. Sai caladinho. Engole. Engole aquela palavra que está prestes a sair da boca. Deixa eles quietos. Deus vai recompensar você. E essa promessa vai estar sobre você. Deus vai te abençoar. Deus vai quebrar esse feitiço que tem em cima de nossos filhos. Vai abrir o caminho para eles. Eles vão fazer bons namoros. Bons noivados. Bons casamentos. Que Deus abençoe você meu filho. Minha filha. Abençoa papai. Abençoa mamãe. Estamos terminando. Amanhã nós estamos pregando aqui para os senhores uma mensagem muito importante. Amai vossos inimigos. Venha em nome de Jesus. Venha ouvir essa mensagem. Eu quero orar com vocês. Quero que o senhor se põe em pé. Nós estamos orando. Estamos terminando. A nossa mensagem nessa noite. Que ninguém saia daqui zangado. Que ninguém saia daqui triste. Bicudo. Com raiva. Não se zanga com o falho instrumento. Eu estou apenas lendo para os senhores. Tentando mostrar para os senhores o que está escrito. E o nosso objetivo é ajudá-lo. Não destruir ninguém aqui nessa noite. Pode vir amanhã. Venha depois de amanhã. Venha ouvir a verdade. Conhecereis a verdade. Amém. Deus seja louvado. Feche seus olhinhos. Leva seus pensamentos aos céus. Eu quero orar por você neste momento. Papai bondoso. Louvado. Glorificado. Senhor. Seja o vosso santo e eterno nome. Obrigado Deus. Pelo. O bom número de filhos. Que o senhor trouxe aqui nessa noite. Para ouvir a tua palavra. Bendito Deus. Em nome de Jesus. Perdoa os filhos aqui presentes. E perdoa também os vossos pais. Que os pais sejam pacientes com estes filhos. Alguém que eles o fizeram, Senhor. Fizeram o que eles são. Ó Deus. Em nome de Jesus. Abençoa os filhos. Dando-lhes paciência. Dando-lhes amor para com os seus pais. Dando paz, Senhor. Nos seus lares. Que esta mensagem de Deus. Nesta noite. Possa unir os filhos aos pais. E os pais aos filhos. Papai querido. Abra as portas, Senhor. Para os nossos filhos. Portas de emprego. Tira as doenças, Senhor. Do nosso meio. Abençoa que nossos filhos sejam felizes. Tira a maldição, Senhor. Que tem estado em cima de nossos filhos. Que eles possam cair em si, Senhor. Que o juízo possa descer sobre a mente deles. Que eles possam, Senhor. Ser bondosos com os pais. Honrá-los. Ser reverentes. Submissos. Ajudar estes pais. Perdoando estes pais. Cansados. Doentes. Papai querido. Guarda os olhos de nossos filhos. Que Satanás não tenha poder de comer os olhos de nossos filhos. Que esse demônio seja repreendido. Que ele seja queimado. Papai querido. Dá-nos um restante de noite na paz. Feliz. E traga-nos amanhã, Deus. Traga muita gente. Eu ouvi a Tua palavra. Senhor. Perdoa-nos. Lava-nos no sangue de Jesus Cristo. É o que pedimos. Agradecemos. No sagrado nome de Jesus. Pela comunhão do Vosso Santo e Eterno Espírito. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós desejamos uma boa noite para todos. Queríamos alguém aqui, líderes da igreja. Que quiser ficar na porta. Que possa despedir dos nossos amados. Dos nossos queridos. Desejamos-lhe uma boa noite. E até amanhã. Ouvindo aqui. Amai vossos inimigos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quando criança ouvi contar uma história triste. Um filho que deixou... Amém. Amém. Amém.